Olá pessoal, AJ aqui e sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Master Duel aqui no canal e hoje vocês podem já estar a perguntar-se porque é que eu estou aqui no sítio dos bundles quando eu já comprei os bundles na minha conta, isto porque eu estou a gravar esta introdução rápida na minha conta principal, mas eu decidi fazer aí uma espécie de minissérie em que basicamente eu criei uma conta na minha Nintendo Switch de Master Duel e decidi começar a juntar as gemas e através da abertura dos bundles consoante a melhor carta que saísse nos bundles, montar um deck em volta dessa carta ou alguma coisa isto é uma espécie de roleta basicamente, estamos dependendo da nossa sorte eu espero que vocês gostem, fiquem aí até ao final, vão ver a abertura logo do deck que eu vou fazer ou a parte dele e depois no próximo vídeo, então trago aí o deck e trago aí lá está, alguns duelos e lá está, depois também vou querer as vossas sugestões por isso deixem já aí o gosto e inscrevam-se no canal, eu vou fazer isto na conta Switch eu depois também tenho uma conta no meu tablet, farei um género de uma Season 2 mas desfrutem aí, deixem o gosto, inscrevam-se, partilhem aí e vejam eu tenho quase 12 mil gemas, vamos gastar tipo 2 mil aqui nos 3 bundles olha, aí ó Bruno Bruno, é tal e qual os teus packs isto meu Deus, ok ok, alguma coisa de jeito, alguma coisa de jeito tem que sair, atenção Neospatians, vamos montar Neospatians, Neospatians, Anyone? Ninjas, Ninjas e Fuji ah, espera aí aqui pode ser que tenha alguma, olha é a primeira ui, temos ali uma escondidinha oh my God evil swarm evil swarm e laundry o que é isto? Appliancer eu não faço ideia o que é isto não sei se confio temos ali uma chique e vai triple só porque, pronto, vai triple é bom humm esse deck de Appliancer não precisa custa para aí 15 euros ui, dois Danglers Lonefire Blossom e Transmigration Prophecy ok ok ok, isto não é mal de tudo podemos tributar um monstro planta e invocar especialmente um monstro planta do deck o que é que é top tier? não, top tier planta existe alguma coisa nesta altura? não, não, mas é uma excelente carta para planta para aquilo target do cards in the graveyard shoveled os targets into the deck isto é bastante, bastante bom isto por acaso é uma... isso por acaso... ok, 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 ok vamos ver temos aqui alguma coisa escondidinha? não temos aqui coisas de crystal beasts? temos ali coisas de ninja? eu quero dizer... eu quero dizer... eu sei que nós vamos ter sorte a ilha do Dark Lord no cemitério e aplicar o seu efeito tal e igual como os outros ok basicamente ele dá por frente aos Dark Lords ok até agora not too chubby não saiu assim nada tipo wow Sphere Coribo Coribo, Coribo Sphere Coribo olha que ajuda muito ajuda muito em certos casos vamos ver 7 de 10 7 de 10 ok, não saiu nada extraordinário ui uma Iron Draw e temos aqui uma carta de Noble Knights o que é isto aqui? se controlamos exatamente 2 monstros máquina de efeito e não temos outros monstros compramos outras... compramos 2 cartas e pelo resto do turno só podemos invocar especialmente uma vez ah... o início prometia o início prometia mas... é isso se eu acabar... se eu devor dar a acabar ao 2 monstros máquina não é mau ou? ou? você está a final da Sempai? ou? ui, que é isto? que é isto? que é isto? que coisa bonita é esta? que coisa bonita é esta? Masterpiece de true Drakoslayer waaau Masterpiece... eu já ouvi falar desta carta Não pode ser invocado normalmente ao setado, tem que ser invocado especialmente da mão, tributando um Draco Slayer e um Draco Overlord. E não pode ser invocado especialmente de outras maneiras. Uma vez por turno, durante o turno de qualquer um dos jogadores, quando uma carta ou efeito é ativado, podemos negar a ativação e se o fizermos, destruímos essa carta. Se esta carta, na posse do seu dono, é destruída por uma carta do oponente, por batalha ou por efeito, podemos invocar especialmente um Draco Slayer e um Draco Overlord do deck. Então, tem ali um Omni Negate. Eu quero dizer... Eu quero dizer... É, já vou dizer, este não é o Masterpiece, há outro Masterpiece também, isso é que é o bom. Ok, temos aqui uma cartinha escondida e uma ali. Speedroid? Não. Melfish? Oh, não. Monta Melfish e Transmigador, é bom. Não, 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 não. Não faça isso também. Oh, oh, olha. Ui, temos aqui alguma coisa. Temos aqui alguma coisa. Vem. Temos aqui al... Ali escondido. AXA Scope Talk. Constellar? Oh, gaga gaga. Ah não vou mandar... Nan 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 nan... Eu deixei o Duel Links Eu deixei o Duel Links para trás Esta abertura foi literalmente Back to Duel Links Oh my god, se você controla o Constellar Você pode especializar essa carta E durante a minha fase, você pode adicionar um Constellar ou Trap Se essa carta batalha a Light ou Dark Ok, se um monstro X-Face for invocado usando esta carta Se batalhar o monstro Luz ou Trevas Antes do cálculo, podemos banir esse monstro Ah ok Não é propriamente tipo Wow, mas não é propriamente mal Ok, só saiu uma UR Que foi o Masterpiece Nunca na vida, pus aqui Então... Ei... Tu podes dar-me aqui Por... Oh my god, isto é péssimo Yeah, isto é péssimo Eu não sei o que é que se passa hoje Será que hoje é simplesmente um... Não um dia Ah... Appliancer Olha, temos aqui um Appliancer Link Temos aqui um Magnet Ah... Temos ali outro Constellar Ou seja... Appliancer e Constellar a ganhar aqui cartas Só a dizer Só a deixar aí a dica Konami Ah... Oh, temos aqui Ah... Será esta ASR garantida? Royal de... Royal de Kree! Oh, eu precisava disto Era na conta principal Em Light's World Se bem... Se bem que... Pronto Great Sorcerer of Necros Oh my god Royal de Kree Best deck Também que saiu ali um monstro Cyber Dark Ok Cyber Dark é bosta mas... Ok Será só uma? Não é só uma Fabled Oh my god Ah... Ah... Eu... Eu gostava que você... Ah... Eu só estou... Eu estou a ver muita carta para desmantelar Atenção Muita essência Ah... Muita carta para desmantelar A cena é que... Olha lá Vampire Ah... Olha Vampire Eu deixei os... 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 Mas ela dá um... Dois Zombies Vampire Sucker The Good Sucker The Good Sucker Dois Monstros Zombies Ah... Se formos tributar um monstro para Tribute Summon Podemos tributar um Zombie Que o oponente controla Mesmo que não o tenhamos controle dele Ou seja, para usar com Zombie World Ok Ah... Só podemos utilizar cada um dos efeitos uma vez por turno Podemos fazer target a um monstro No cemitério do oponente E invocamos especialmente para o lado do campo do oponente Em modo de defesa E torna-se um monstro Zombie Ou seja, ela própria pode trazer um monstro do cemitério para o campo do oponente Transforma em Zombie E depois podemos tributar por cima dele Ok Basicamente é isto Se um monstro Zombie é invocado especialmente de qualquer um dos cemitérios Compramos uma carta Ok Só funciona uma vez por turno Mas... Mais um... Dois Monstros Zombie Não é assim tão difícil de fazer Não se tivermos aí o Zombie Master e assim Ok Ok Whatever 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 Eu não quero fazer Vampiros Não neste jogo Blackwing Ou... Tem ali uma carta do Blackwing Starry... Oh meu... O que é isto? Eu nunca vi isto na vida Starry Night Adicionamos um Starry Night Ou um level 7 Light Dragon Do deck para a mão E se não controlarmos monstros e oponente controlar o monstro de trevas Podemos invocar especialmente um level 7 Light Dragon Monstro da mão Ok? Ok... Hum... Não sei... Não sei... Alguma... Alguma coisa de jeito tem que sair, certo? Eu nunca duvidei deste show Uh... Ah não é Vision Fusion Eu já pensaram... Fusion Destiny? What? Não... Esquece... Não... 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 Em todos os packs Os packs tem saído muito, muito maus Oi... Uma escondida Scrap Ancient Rule Violence Violentist Uh... Saiu aqui um Code Talker Uh... I mean... Não é o Access Code mas... Não vou montar violence Oh... Pera... É aqui... Quem é que é o Pack King? Duas 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 não é? Oh... São duas são mas... Pelo menos... Ui... Três? Quatro? Dimmer Synthesis Destiny Draw! Chocolate Magician e X Saber Ok... Definitivamente Destiny Draw Eu não sei se é utilizada aqui no deck de heróis Porque não estou a ver lá Destiny Heroes Sem ser o Malicious Acho eu Mas assim de coisas top tier... Ok... Heróis será a coisa mais perto que temos de top tier? Será que eu vou montar heróis aqui? Será? Será? Não saiu uma única... Não saiu uma única... Ué... Ué... Eu sou o Pack King Eu sou grande Eu sou fenomenal Eu vou sair... Eu vou tirar coisas melhores do que vocês... Olha aqui Tá... Tá garantido eu vou sacar coisas melhores do que vocês Queres... Tem tanto o Pack a brilhar Mas eu estou garantido mano... Eu tenho que sair aqui algo... Incrível... Mano... Isto... Ok... 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 Começou mal... Começou mal... Ah... Não interessa... Oh... Ok... Evoluiu... Tem aqui uma garantida não é? Tem aqui uma... Ok... Ah... Para ter evoluído ali é porque... Uh... Que bosta... Que... Que... Que bosta é esta? Que bosta é esta? Que bosta é esta? Que bosta é esta? Beelzebus... The Diabolic... Diabolic Dragons... Um Dark Tuner... Mais 2... Ou mais 2... Ou mais... Não Tuners... Nível 10... Não pode ser destruído por batalha... Nem por efeitos... Outros monstros... E... Outros monstros que nós controlamos não podem atacar... Uma vez por turno... Podemos fazer target a 1... Monstro que o oponente controla... Qualquer dano... Que o oponente leve de ataques envolvendo desta carta... É... Reduzido a metade... E mudamos o ataque desse monstro a 0... E se fizermos ganhamos pontos de vida igual ao seu ataque original... É bosta... É... Dismantle... Vai dar 15 joias URs... Por ser rara... É... É bosta... Mano... Até... Até o Black... O Armor Master... Mano... Full Armor... Ui... Pronto... Nós aqui estamos garantidos... Eu sou... Eu sou o Pack King... Oi... Oi... Quase que acertava... Ai... Foi ao lado... É o Pack... É o Pack do Full Armor Master... Uau... Será esta a nossa profecia, Bruno? É a profecia... É a profecia... É a profecia... Vamos montar Blackwings... Vamos montar Blackwings... Não, não... Espera aí... Espera aí... Nós temos Phantom Knights aqui... Mas se eu for... Mas se eu for... Se eu for o Armor Master... Vamos embora... Não... Ei... Nós aí... Até agora... Qual é que é a melhor carta que não sei eu? Tipo... A melhor... Tipo... De rarida... Qual é que é a melhor carta que não sei eu? É o Animaru? É o Animaru... É o Animaru... É o Animaru... Tipo aí... Tipo... Bom... Eu não... Nem quero ver... Eu nunca vi essa Arcatipa à frente... Também não é o ex que eu vou descobrir... Hum... Ok... Effect Veiler... Muito, muito nice... Limit Code... Hum... Não estou a ver assim... Uma coisa... Tipo... Wow... Hum... Será que é aqui? Será que é aqui? Firewall Exceed Dragon... Blue Dragon Ninja... Eu não quero... Ah... Ninjas... Ninjas... A vice actor... Hum... Maiores de SR... Na... Oh my god... Estamos a chegar ao limite... Molha mais uma carta de Phantom Knight... Só a dizer... Será que... Full Armor... Full Armor... Full Armor... Full Armor Master... Ou Armor Master normal... Necros... O full... Wow... Mais broken... Ou outro Black Wing... Ah mano... AJ... É Black Wing... Mano... Eu estou a fazer uma Macumba... Eu estou a fazer uma Macumba mano... É... Outro... Ok... Ok... Só falta um pack... Dificilmente vamos chacar alguma coisa melhor... E já temos duas cartas de Black Wings... Black Wings não é a top tier... No entanto... Será Black Wings... Oh my god... A sério... Pular uma Master... Pular uma Master... Pular uma Master... Eu vou olhar ali tudo... Oh... Ok... Não é má... Não é má... Sai deck card... Exato... Mas aqui eu não tenho que fechar a deck... Você pode descartar essa carta da Graveyard... Target up to two Light Monsters... In your opponent's Graveyard... Banish... Isto é fortíssimo contra a Daistron... Oh my god... Yeah... Mas não... Para isso... Garantidamente... Garantidamente... A melhor coisa que foi... Que saiu... Foi o Effect Veiler... Assim no geral... Agora de cartas de Arquétipos... Black Wings... Então... Como vocês puderam ver... Algumas das melhores cartas que saíram... Foram por exemplo aqui... O Onimaru... E nesse sentido... O que é que eu... O Puski... E o Relentless... Decidimos... É... É feito para ser... Black Wings é um dos meus Arquétipos favoritos... Aparte de Light Sworn e Crystal Beast... Então... Vamos abrir... Aqui... Vou dizer... Vou dizer que... Lá está... A maior parte das coisas estão numa caixa... Eu estou a abrir aqui o pack de Black Wings... Eu depois tive que ir abrir mais algumas coisas... Mas... Lá está... Existem... Oh... Por exemplo... Desta carta... Temos aqui... Raid Raptor... Existem várias coisas de Raid Raptor... Que encaixam muito bem... Em Black Wings... Depois vocês... Irão ver um pouco mais à frente... Eu nesta altura... Já tinha mais ou menos uma ideia... Do que... Do que fazer... Até porque... Já enfrentei aí... Black Wings... Na... Na ranqueada... Muito fortes até... Aqui temos o nosso primeiro... Raikiri... Raikiri até é só utilizado um... Hum... Mas... Black Wings até é um deck com... Lá está... Um Arquétipo... Com bastantes cartas de raridade... Entre SRs... E... Ultra raras... O que é que eu estava mais... Desejoso de experimentar aqui... Há aqui Black Wings... Que... No meu tempo... Quando eu jogava no TCG... Não havia... Hum... E por exemplo... Também não há no Duel Links... Que para mim tem aí... Alguns combos... Interessantes... Nomeadamente... O Pintaim... O Pintaim Amarelo... Que eu agora... Não me lembro do nome... Depois vou explicar no deck... Hum... E o Full Armor Master... Porque... Logo esse Pintaim... É Tuner nível 4... Logo o Simune... Ele faz logo... Full Armor Master... Hum... Então definitivamente... Conv... Lá está... Tem aí coisas interessantes... Full Armor Master... Que até é uma carta interessante... Hum... De utilizar... Uma vez... Que é um monstro com 3000 de ataque... 3000 de defesa... Se eu não estou em erro... Que não é afetada por efeitos... Hum... Uma coisa que eu vim a descobrir... É mesmo quando utilizamos o Calot nele... Mas eu depois explico melhor... Aqui a abertura não estava a correr ainda... Tipo o melhor do... Do melhor... Mas lá está... Hum... Se fosse... Desde que fôssemos garantindo... Algumas cartas SRs diferentes... E assim... Para conseguirmos joias... Ah... O que por exemplo... Não aconteceu aqui... Ah... Mas estava tudo bem... Temos... O Rayquiri é ultra raro... O Full Armor Master é ultra raro... Temos o Syncron nível 6... Que eu agora não me lembro do nome... Também é... Hum... Temos aqui já um Simune... Temos... Conseguimos aqui um Hothead Dragon Arts Fiend... Lá está... Joias UR... Também vão ser... Ah... Vão ser importantes para desmantelar e craftar outras cartas... Ah... Mas lá está... Muitas URs aí... Depois muitas SRs... Simune... Black World Wind Gale... Ah... Vamos conseguindo aqui algumas SRs pelo meio... Já sabem como é que é... Desde que saiam cartas de raridade... Isso é o mais importante... Ah... Hum... Vimos ali... Black Bird Close é rara... Mas... Lá está... No Dua Links é uma carta limitada... Neste jogo não é assim tão utilizada... Black Wings que consegue ser essencialmente um deck OTK... Aqui muita carta... Ah... Temos aqui logo 4... Arma do Wing não é utilizado... Simune é... Black Wing Dragon... Lá está... Só é utilizado se utilizarmos a Black Bird Close... Assim nada de especial... É... Estas aberturas... O Zephyrs também é ultra rara... Hum... E aqui... Estas... Estes primeiros de facto não estavam... A ser o melhor do... Do... Do melhor... Vamos continuando abrir aqui... Eu só no pack de Black Wings... Hum... Lá está... Eu ao todo... Para o deck... Como vocês irão ver... Eu gastei 12 mil gemas... Mas não foram 12 mil gemas... Só nisto... Foi por causa de abrir algumas cartas específicas... Lá do Bonus Pack... Ou do... Legacy... Do Legacy Pack... Conseguir outras cartas... Assim consideradas... Staples... Ali já conseguimos o nosso primeiro Zephyrs... Hum... Nada de... Nada de outro mundo... Vamos... Vemos aqui alguns packs a evoluírem... Os packs não têm sido por aí além... Lá está... Karakuri... E temos aqui outro Animaru... Lá está... Isto é para desmantelar... Porque nós só precisávamos de um... Hum... E há quem nem utilize o Animaru... Aquele pintinho amarelo... Era o que eu estava a dizer... Eu esqueci-me totalmente o nome... Aqui um pack normal a evoluir... Para um arco-íris... Ou seja... É porque tem aqui coisa boa... Penso eu... Não é... É uma OR... Não é coisa boa... É para desmantelar... Hum... Mas aqui... Lá está... Sorte... Sorte era o mais importante... Black Whirlwind... Já temos aqui... Uma cópia... Lá está... Black Whirlwind... Daquelas cartas... Hum... São precisas três... Hum... Black Whirlwind e Simon... São aquele... Hum... Aquele como base... De Black Whirlwind... Vemos aqui... Saíram três ORs... Nada... Nada... Nada mal... Hum... Já gastámos ali... Três mil gemas... Vamos agora em quatro mil gemas... E eu nesta abertura... Se eu não estou em erro... Foram... Seis mil... Seis mil nesta abertura... Temos aqui mais um... Um pack a transformar-se... Muito God... Muito God... Nada... Nada de cartas que eu queira... O outro Raikiri... Que também não... Não é preciso... E várias cartas a mudarem ali... Para brilhantes... O que... Lá está... Se eu as for desmantelar... Sempre me dão alguns recursos... Primeiro Gale... Aqui... E logo... Lá está... Brilhante... Temos aqui... Peca Arco-Iris... Peca Arco-Iris... Normalmente dá... Dá bom... Este... Lá está... Deu aqui... Aquele... O R... Que eu agora... Lá está... Não me lembro do nome... Sem o ver... Mas também precisávamos de uma cópia... Não... Não foi o melhor pack... Mas estava ali a UR escondida... Hum... Temos aqui mais um pack a transformar-se de normal... Para... Para Dourado... No entanto... Não tem aqui nada... Por isso... Veem que os packs aqui... Conseguem enganar... Conseguem enganar... E bem... Mas... Estamos aqui... Lá está... Isto é a conta da Switch... Não do assim... Tanta importância... Até porque o jogo na Switch... Tem... Alguns defeitos... Ou crasha... Algumas vezes... Pronto... Algumas coisas que... Certamente poderão ser corrigidas... Mas... Black Wings... Feito para ser... Widget Kid... Não interessa... Mais... Mais joia para... Para desmantelar... Hum... Temos ali... Lá está... Algumas cartas como o Bor... Ou o Armatã... Quem vem aqui... Essencialmente do Double Link... Já sabe que esses são bons Black Wings... Para encaixar... Simune... Já devemos ter 2 ou 3... Ali... As UR... Estamos bem... Estamos... Estamos tranquilos... Vamos agora... Aqui... 5 mil gemas... Nesta abertura... Nada de Packs... Aracuíris... A nossa esperança era... Eles evoluírem... Temos aqui... Black... Este... Black Feather Dragon... Aquela evolução... Por assim dizer... Forma alternativa... Do Black Wing Dragon... Vai-o... Aqui... Importante... Vai-o não é utilizado no Dual Link... Mas vai-o era muito... E é bastante utilizado... Em... Bastante utilizado... É sempre preciso... Uma cópia... No mínimo... No Black Wings... 40 cartas... Não é... Tipo no TCG... Porque... Consegue fazer... Sincron do Cemitério... Bastante... Bastante nice... Vocês vão ver... Combos com ele... Certamente... Temos aqui... Mais... 2 cartas... Que lá está... Não encaixam... As minhas queridas Valkyrias... Do Dual Link... E temos ali... O novo Megalith... Que nós não temos... No Dual Link... Também... Mas veem aqui... Arma de Wing... Não é utilizado... 15 cartas... No Extra Deck... Agora com Links... E tudo mais... É preciso ter espaço... Para coisas melhores... Temos aqui... Ali aparece nenhum... Mas é porque o outro... Era raro... Acho que... Vamos ver... O que é que era este aqui... Mais bosta... E mais bosta... Mais bosta... Black Wing Dragon... Ah... Não... Esquece isso... Só porque é o monstro... Tecnicamente... Nem devia ser o monstro... Acho... É só porque é o dragão... E vemos este... Este aqui é que saiu... Saiu bastantes vezes... Ou seja... Acabei por ficar com muita... Muita joia... S e R... Temos aqui mais um oculto... Arcana Night Joker... E mais um daqueles dragões... Esta foi aquela abertura... Que abrimos 4... Abrimos 4... Exatamente... Como não saiu nenhuma UR... Nestes 10... O próximo tem garantido... Muito uma UR... Pronto... E era nisso... Que eu estava a apostar... Se eu não estou em erro... Estas são as últimas... Isto vai fazer os 6 mil... E aqui... Ah... Eu não sei se este é o último... Se... Como ainda não me tinha saído o Full Armor Master... Eu ainda estava à espera que saísse uma cópia... Quando saísse o Full Armor Master... Eu parava... Ah... Temos ali... Stego Cyber... Stego Cyber... Stego Cyber... E aqui não... Lá está... Utilizado no Duel Links... Por... Por assim... Ah... Chaos Worm... E coisas assim... Ah... Mas lá está... Não está a sair mesmo nada... Nada de especial nestes packs... Temos aqui uma Twin Twisters... Achei isto bastante... Bastante interessante... Twin Twisters... Podíamos sempre ir pegar num... Num... Num pack... Ah... Num... Num pack... Lá está... Onde sai o Spot of Desires... E coisas assim... Mas Twin Twisters... Até é uma carta interessante... Para utilizar em Black Wings... Posso meter... Posso descartar o Vaio... Dar pop a duas cartas... E depois utilizar o efeito do Vaio... No cemitério... Ah... Ele remove-se a ele... Que é a Tuner... E remove-se a outro... Ah... Do Black Wings do cemitério... Para fazer um Black Wings... Com esses níveis... Ah... Temos ali outra Black Wings... Mais uma SR... Para desmantelar... Bastante... Bastante nice... Ah... Mas ainda estávamos um bocadinho longe... De ter tudo o que nós queríamos... Da... Da... Da caixa... Por isso... Temos aqui mais uma SR... Que pronto... Peacock... Não faço ideia que carta é aquela... Aqui vamos ter uma... O R... E eu não me lembro o que é que é aqui... É o outro Zephyr... Zephyr... Raro... Ah... E lá está... Aqui é que eu... Lá está... Nós ainda gastámos mais 1000... Ou seja... Não foi 6000... Foi 7000... Porque eu fui... Vim aqui às Featured Cards... E vocês vão ver ali... Não tenho o Full Armor Master... E só tenho um Gale... Então... O primeiro que saísse... Se saísse um dos dois... Se saíssem os Gales... Ou se saísse o Full Armor Master... Eu parava... Ah... Parava a abertura... Por isso... Estes... Se eu não estou em R... São os últimos... Os últimos 10... Ah... O resto... Lá está... Saíram demasiadas os R's... Eu consigo craftar os Gales... É pena... Se tivesse que gastar... Ah... As Joias SR... Para craftar os Gales... Quando eu estava a abrir aqui o pack... Já saiu aqui o Full Armor Master... É raro... Ou seja... Estas são as últimas 1000 gemas... Aqui estávamos... Estávamos assegurados... Estávamos... Estávamos tranquilos... Vamos ver... Aqui... Ah... Esta... Esta... Aqui é Scrapyard... Mais um daqueles dragões... Tudo cartas para desmantelar... O que é bom... Quem me dera que no Dua Link... Se desse para desmantelar... Coisas... E tipo... Craftar cartas com as Joias OR... Ah... E Konami... E Konami... Ah... Vamos ver... O que é que nós temos aqui... Aqui não temos nada... Temos ali o Pintainho no fundo... Que é God... Gostava bastante que... Que viesse no Dua Link... Para fazer de Black Wings... Ah... Bom... Outra vez... Tínhamos ali uma magia rápida... Rank Up... Que é utilizada nas... Nas versões de Black Wings... Com Rei de Reptor... Assim... Mais... Mais fortes... Até... Mas... Ah... Estamos aqui... Non-Pack... Não saiu mais nenhum Gale... Estávamos ali... Um Gale... Só... Hum... E... O Full Armor Master... O Full Armor Master é que foi... Pronto... É a Joia da Coroa... Por assim dizer... Aqui... Só sai... Outro Zephyr... E ficámos assim... Então já... Gastámos 7000 gemas... Tive que gastar mais 5000 fora daqui... Mas... Vocês vão ver aí... No próximo vídeo... Tive que gastar mais... Tive que gastar mais... Ou esté nesse vídeo... Obrigado.